E aí gente, tudo beleza com vocês? MX chegando e trazendo mais um game aqui no canal. Hoje nós vamos jogar Empire, Docks of the Fire Frontier. Pessoal, esse jogo aqui foi lançado dia 3, 3 de junho, na Steam. Vou deixar o link aí na descrição caso vocês queiram saber um pouco mais sobre o game. Ele é um jogo de RPG, isométrico, steampunk, RPG tático, pós-apocalíptico, retrozinho. Bora lá conhecer gente? Bora lá? Já sinta aí, já se acomoda no seu cantinho. Pega aquele seu lanchinho, aquele seu lanchinho que não pode faltar, aquele lanchinho de sempre. E vamos começar aqui um novo game. Bora lá? Eu já tinha dado uma iniciada aí pra gente ver como que é a personalização, como que é a pegada do jogo. Bora lá? Aqui a gente personaliza o nosso personagem, sem muita frescura. Vamos direto aqui ao assunto. Vai ser desse jeito mesmo. Tem que distribuir os pontos aqui. Colocar vintão aqui. Dois aqui. Dois aqui. Dois aqui. Bora lá? Você faz do teu jeito aí. Do jeito que você acha que tem que fazer. Bônus positivo agora. Precisão. Mais pontos. Vamos de rifle. Mecânica. Resistência ao impacto. Intelecto. Bora lá. Curte a cutscene aí, pessoal. They say time can erase all things. The same could be said for sand. And that was where we were heading. Into the sands. Away from the wretched refuse of a flooded New York City. Away from the filth and slime. Away from the waterlogged streets. The grand experiment of living in the ruins of a water-drenched metropolis had been a failure. The plant plague that swallowed up the city had been one disaster too many for its citizens to bear. Now it was time to leave, time to board the train, and depart for a better life in the desert. We desperately sought to lie free from the plant menace. Those foul mutations of nature. They were nearly everywhere at this point. All along both coasts. Throughout the Midwest. And deep into the south. That's why all of humanity was heading for the dry places. The hot places. The desert where the plant monstrosities and the floods wouldn't follow. It was that time of the year. The time when the trains ran. It was wintertime and the plants lay buried beneath the deep snow. The few months of the year when train travel was both safe and possible. In warmer months, those plant monstrosities laid waste to the railway tracks and made cross-country treks a futile endeavor. For now, life was looking good. We were the lucky few who held winning lottery tickets. We had a place in the desert city, in the sky. A utopia served by tin can men and free from suffering. A place called bliss. A place to call home. A place called home. Vamos entrar aqui que nem todo mundo. Ah, o cara quer falar comigo. Tá, eu tenho que pegar a porta do elevador ali. Mas eu tenho que ter um ticket. Um, ah, o cara quer pensar. E aí Música 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 Bem, eu preciso de um ticket Para entrar no elevador Para a cidade dos sonhos Cidade dos sonhos A cidade Disque acolhedora Tal, 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 tal Estou até vendo E eu não tenho esse ticket Tá, eu não tenho o ticket Deixa eu ver o que eu posso fazer É... Para... O que é isso aqui? Um negocinho aqui, ó É nada, não Aqui eu acho que eu não posso entrar Já fica uma reclamação aí Para a desenvolvedora Sem o português Muito texto para ler Fica difícil ficar lendo tudo isso Para a galera Vamos ver o que o pessoal Quer Não tem ticket Vamos seguir aqui Onde que a gente pode ir, né? Ah, esse é aquele cara lá do início Lá Pode me ajudar Ah Um pacote para entregar para o Big Mike Tá, eu aceito Tá Peguei um pacote Eu tenho que entregar para o Big Mike Eita Tá, tá tendo treta lá Ó o inimigo ali Uma mensagem para o Big Mike Ô, louco, errou Vai, matou Tá, vai Acho que vai entrar no combate Soltar o pause Tá errando Acerta aí, ó Valeu aí pela força aí Recarregando Vamos lá Erramos O cara matou ele Beleza Grande perigo Eles querem Beleza Tem que ir para o salão Deixa eu pegar aqui Esse negócio aqui, ó Que acho que é o loot Pegou tudo? Tem outro loot aqui, ó Pegar os loot Beleza Loot tudo Peguei tudo Tá É o mapa aqui, gente Ó, tá vendo? Mapinha grandinho Bastante coisa, gente Olha aí Provavelmente vai ter a cidade lá também Que isso? Uma carruagem Cadê eu? Me perdi Tá O que que eu vou fazer agora? Deixa eu ver o que tem aqui Aqui não tem nada Não tem nada O que que é aqui? Eu vou aqui Tem uma coisa aqui, ó Falar com as pessoas Tchau E aí 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 não estou satisfeito achei ruim porque você tinha que o certo era clicar na tela e poder fazer as coisas né não sem sem ter que ficar tem que clicar nesse botão aqui ó comprar o ticket no mercado negro cara é um mundo bem obscuro aqui hein são honestos? e aí vamos em dois agora esse cara aqui quero entrar aqui tem coisa ali ó não consigo entrar ali ó entrar ali eu vou ter que dar a volta lá por cima vamos aqui no vendedor tá na realidade eu não tenho dinheiro deixa eu ver onde que mostra meu dinheiro zero ó esse cara aqui também é outro acho que esses pontinhos azul ó eu tenho que tem bastante item dentro ó aqui ó eu quero ó esse dá pra pegar ó agora eu tenho dinheiro deixa eu ver se ele pega aquele ali aqui ó vamos ver por onde que ele vai é só clicar e ele escolhe o caminho ó e vai indo opa aqui ó opa aqui acho que é o salão aqui é o cassino é o cassino eu acho o que é isso? o que é isso? Na realidade, eu tenho. Não exatamente... Ah, sim, eu quero trocar. Vamos trocar. Obrigado. Obrigado pela sorte. Beleza, vamos atrás do Big Mike. Ah, acho que tem atributo aqui, ó. O certo era clicar na tela e passar a legenda. Não tem que ficar clicando nesse botão aqui, não. Beleza, o jogo está bem feito. O cenário é muito bonitinho, muito bem feito. Mas é muita coisa para ler, gente. Muita coisa para ler. E pouca ação. Ó, munição de rifle. Vamos lá no ponto azul. Vamos seguindo o nosso caminho aqui até o ponto azul. É esse cara aqui, será? Aqui, é esse aqui, ó. Você tem meu pacote? Olha o pacote aí, ó. O cara morreu. Ah, tá de brincadeira. Fiz com o quê? Eu vou saber onde está. O pacote foi esse que ele me deu. Ih, gente, vai dar ruim. Todo mundo querendo me matar? Eu sou do bem, gente. Eu só quero um ticket para entrar na cidade dos sonhos. Ah, tá, agora eu tenho que arrumar onde está o que ele quer, que é as blueprints, que são os... Seria desenhos, seria esquemas dos robôs. Tá, começar pelo cassino. Cara, eu só peguei o pacote e trouxe o pacote. Ah, tá de brincadeira comigo. Galera, eu vou encerrar o vídeo aí. É, se vocês quiserem uma sequência aí, gente, deixa like, deixa nos comentários. Eu tô ferrado agora, gente. Tô ferrado, tá todo mundo querendo me matar. Se eu quiser a proteção do cara ali, eu tenho que achar esses pacotes para ele, esses esquemas para ele. E eu me fudi. Literalmente, eu me fudi. Obrigadão pela presença de todos vocês. Se quiserem, gente, a série é só deixar like, deixa nos comentários aí. Tendo bastante gente interessada, a gente segue a história para vocês. Obrigadão, tudo de bom. Tô indo embora, a gente se vê. Fui! 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 A CIDADE NO BRASIL